Olá querido, quero começar a meditação de hoje lendo um texto muito conhecido, Gênesis capítulo 2 versículos 1, 2 e 3. Assim os seus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. De acordo com este texto bíblico, Deus fez três coisas no sábado. Primeiro, descansou. Segundo, o abençoou. E terceiro, o santificou. Ora, se Deus abençoa esta vela, já não é mais uma vela comum, passa a ser uma vela abençoada. E eu teria que ter muito cuidado de tocá-la. Mas o texto bíblico diz que Deus não somente abençoou o sábado, sino que o santificou. Ora, se esta vela é santificada, eu já tenho que ter muito cuidado. Lembre-se que um dia Moisés estava se aproximando da zarça ardente no deserto e ouviu a voz de Deus que disse, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que estás pisando é terra santa. E o texto bíblico diz que o sábado é um dia santo. Não por causa da teimosia dos seres humanos, que queremos que seja santo. Não por causa da ideologia, a filosofia ou a teologia de uma igreja que quer que o sábado seja santo. Não! O sábado é santo porque a palavra de Deus diz que é santo. E se fazemos uma revisão do sábado ao longo da Bíblia, vamos ver que no tempo de Neemias, por exemplo, o povo de Israel estava esquecendo do sábado, mas Deus fez lembrar a eles que a sexta-feira ao pôr do sol deveriam fechar as portas porque era dia santo do Senhor. O povo de Israel sempre teve a tentação, como temos hoje os seres humanos, de descuidar, de não obedecer as recomendações divinas. Mas Deus sempre fez lembrar ao seu povo. Em Isaías, Deus disse, lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Não faças nele o que tu queres, as tuas obras, não andes teus caminhos. Há promessas no Velho Testamento dizendo que o sábado é sinal de que somos o povo de Deus. Sinal é uma maneira de identificar uma pessoa como Deus sabe que você é um filho obediente se você guarda o sábado conforme ao mandamento. Agora tem muito cristão sincero que diz que quando Jesus veio a esta terra, já ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei, não é mais preciso o sábado. E não entanto, em Lucas 4,16, quando Jesus começa seu ministério, diz que um sábado ele se dirigiu na sinagoga e se levantou para ler as escrituras. Ele foi ao sábado, ao templo, na sinagoga, ao sábado, conforme a seu costume, era costume de Jesus guardar o sábado. E antes de ir para os céus, ele disse, de maneira como eu fiz, assim façais vós também. Quer dizer, se somos cristãos, devemos andar nos caminhos de Jesus, devemos seguir as suas pegadas. Quando Cristo morreu uma sexta-feira na cruz do Calvário e o sábado descansou na tumba, com sua própria morte, estava dizendo que o sábado continuava sendo santo. As mulheres foram a visitar o corpo de Cristo na sexta-feira preparando ervas aromáticas para preparar o corpo para o sepultamento. E o texto bíblico diz que os sábados descansaram conforme ao mandamento. Quer dizer, Cristo já tinha morrido e o sábado, conforme ao mandamento, continuava sendo santo. Os apóstolos, Pablo, Pedro, todos eles guardaram o sábado, conforme ao costume de Jesus. E finalmente, no livro de Apocalipse, nós encontramos uma advertência terrível nos últimos versículos do capítulo 22. Dizem, se alguém tirar alguma coisa deste livro, eu vou tirar seu nome do livro da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, eu vou acrescentar as pragas deste livro na vida dessa pessoa. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com torcer as coisas que Jesus deixou escritas para o ensino de seu povo. O sábado é um sinal de identificação entre Deus e seu povo. E te digo uma coisa, à medida que o tempo avançar e nos aproximarmos do fim, os guardadores do sábado vão a ser vistos como fanáticos, radicais, mente estreita, gente que não valoriza a graça de Cristo, que só está preocupado com a lei. Ora, querido, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Se alguém guarda o sábado querendo salvar-se, está completamente perdido. Só existe salvação em Jesus Cristo, sem Ele não há salvação. Ninguém guarda o sábado para ser salvo. A observância do sábado não salva ninguém. A única pessoa que salva é Cristo. Mas Jesus agora olha para você e diz assim, se me amais, guardai meus mandamentos. Você ama Jesus? Então, faça o que Ele mandou fazer. E prepare-se, porque quando nos aproximarmos mais do fim ainda, os cristãos que querem obedecer a Deus serão perseguidos por causa do sábado. Você quer fazer um vestibular que cai em sábado? Não pode. Você quer prestar um concurso público que cai em sábado? Não pode. Você quer arrumar um bom emprego por causa do sábado? Não pode. Você quer fazer qualquer coisa que cai em sábado? Não pode. Quer dizer, hoje você já está perseguido por causa da sua consciência. Hoje você já não é livre de obedecer a Deus como Deus quer. Então é mais fácil seguir o caminho largo não tem dificuldades, mas obedecer a Deus como Ele pede não é fácil. E não, entanto, já falei, quando Ele te pede algo, não é porque Ele precisa de ti. Quando Ele te pede algo, é porque a pessoa mais abençoada vai ser você. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Até o fim. Tchau.